Música Pessoal, quem é colecionador, atirador e caçador sabe das enormes dificuldades que eles criam para o cidadão de bem ter acesso a armas de fogo. Enquanto isso, a bandidagem não tem dificuldade nenhuma. Quem é fora da lei, continua fora da lei. Quem é caque, sabe muito bem dos planos sujos do descondenado. O Nove Dedos quer fechar os clubes de tiro e quer desfazer todos os avanços que os decretos do presidente trouxeram. Esses decretos foram agrupados no PL 3723 de 2019 para se tornarem permanentes, para virar lei. Mas o relator comprometeu vários avanços e agora precisamos introduzir emendas no Senado para corrigir o estrago. Nossa bancada federal tem que estar comprometida e conhecer do assunto. É esse papel que quero desempenhar como deputado federal e conto com o seu apoio para chegar lá. Sou candidato para defender nossa causa, para acabar com a absurda comprovação de efetiva necessidade e para lutar pela revogação do Estatuto do Desarmamento. Espero contar com a sua confiança no dia 2 de outubro. Sou o Tenente Coronel Zucco, candidato a deputado federal com o número 1022.